Agora eu vou mostrar pra vocês um teclado que eu fiquei apaixonado, é o Rocket Vulcan 120 AEMU, é muito bacana, é lindo esse teclado na verdade, eu vou abrir aqui a caixa pra vocês, agora deixa eu abrir primeiro aqui pra te mostrar, é um teclado super fino, ele tem essa peça que vem com ele também, pra você colocar aqui, e amortecer quando você estiver teclando, amortecer seu punho, ele tem um imã pra você colocar essa peça aqui no teclado, é um teclado lindo, com teclas de metal escovado, fantástico, e tem um software que acompanha esse teclado, que é um software que você consegue fazer várias coisas aqui no teclado, como colocar diversos tipos de luzes aqui, tem milhares de opções de luzes, de opções inteligentes de luz também, posso colocar luz de, quando estiver em stand-by o teclado, colocar uma luz de cobrinha, fica uma cobrinha amarela e indo de um lugar pra outro de forma aleatória, posso colocar luz de onda, tem vários desenhos de luz que eu posso colocar nesse teclado, eu posso colocar sons diferentes nesse teclado também, então cada vez que eu digito, ele faz um som diferente. E a beleza, o design desse teclado que é fantástico né, além de ser super fino, ele tem alguns botões analógicos aqui, caso você queira mudar de cor no teclado sem usar o software, mudar as luzes, os tipos de cor de luzes, você aperta o botão FX, ele muda, e depois você aperta o botão de som que ele muda pra cor que estava do software novamente. Aqui você consegue aumentar ou diminuir o volume do seu computador, e as luzes são lindas. Funcionalidades não tem tanta, pra gamer, pra quem joga, ele tem uma das melhores respostas do mercado, você aperta na tecla, vai quase que instantaneamente pro computador. Ele tem aqui embaixo duas peças que você consegue deixar o teclado um pouco maior na sua mesa, infelizmente ele tem fio, pra ele ter uma resposta rápida, ele tem que ter fio ainda, ele não é sem fio, mas é um teclado que eu amo, não só pelo design, pela beleza, mas também pelo estilo das teclas que tem aqui. A textura do metal escovado que é muito bacana também. O Rokats Vulcan custa 150 dólares nos EUA, claro que você consegue encontrar teclados mais baratos, de 20 dólares, 30 dólares, mas esse é um design único, que você não vai achar em lugar nenhum, até os teclados mais caros não tem esse design, são mais grossos que esses, por ser fino, por ter um design maravilhoso, luzes que acompanham o software, que eu posso fazer diversos tipos de danças com as luzes aqui no teclado, pra mim, hoje, o melhor teclado com fio é esse aqui, Rokats Vulcan. Vale a pena, se você gosta de beleza e quer embelezar o lugar de trabalho, o lugar do seu quarto, vale muito a pena esse teclado. Ah, e tem mais uma coisa, você pode usar teclas de atalho, assim como outros teclados, você pode definir atalhos pra diversas teclas aqui, pra abrir algo do seu Windows, ou abrir um jogo, ou abrir qualquer tipo de coisa apenas apertando em uma tecla. Espero que você tenha gostado desse vídeo, meu nome é Tony Ventura, especialista em novas tecnologias, beijo, até o próximo gadget, valeu! E não se esqueça de se inscrever nesse canal, pra você ver mais análises de gadgets, de ferramentas, de teclados, de computador. Inscreva-se agora aqui no canal, curta o vídeo, clica no sininho pra você receber todos os meus vídeos toda semana, com várias análises de gadgets. Beijo, até o próximo gadget, valeu!